Música Graça e paz, eu sou o Miguel Olá amiguinhos E eu sou a Anny Nós somos da Igreja Evangélica Cristo Vive Mesmo longe da sala de aula Deus quer falar o nosso coração Através da Bíblia, da oração e do louvor Vocês não podem perder Graças e paz, meus amados, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Adalberto, da Igreja Evangélica Cristo Vive Então estamos aqui para mais uma aula Daqui da Escola Bíblica Para aprendermos um pouco mais sobre a Palavra de Deus Então, onde quer que você esteja Chame sua família, chame seus amigos Chame seu pet, se você estiver em casa Chame ele também para assistir E vamos fazer uma reunião maravilhosa E aprender um pouco mais da Palavra de Deus E antes de começar tudo Vamos orar porque é o nosso canal de comunicação com Deus E é a melhor forma de começarmos tudo na nossa vida Desde acordar até ao encerrar o nosso dia Então, vamos lá Senhor Deus, meu querido Pai Obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia Por mais esse momento, Pai Sabemos que estamos em Situações complicadas nesse momento, Pai Mas o Senhor é grandioso e faz tudo conforme a Tua vontade, Deus Que em nome de Jesus tenhamos uma aula abençoada e perfeita vitória Que o Senhor possa inclinar nossos corações a discernir, Senhor Deus Toda essa Palavra abençoada, Deus E acima de tudo aprendermos um pouco mais contigo, Deus Em nome de Jesus, amém e amém Então, vamos começar E o tema de hoje é Jacó Hum, o que nós vamos começar a falar hoje Então, o que acontece Nós temos duas lições importantes para aprendermos na história de Jacó A primeira é que temos que mostrar Que devemos fazer de tudo Para que nossa família e nossa casa estejam inteiramente alinhadas com a Palavra de Deus Isso é importantíssimo E em segundo, que não precisamos tomar a frente do que já foi decretado por Deus Pois isso vai gerando consequências ruins E isso a gente vai acompanhar na história de Jacó E um fato curioso, ainda mais Nossa família dizia Abraão, Isaac, Jacó A gente vai ver algo que acontece Desde os tempos de Abraão E isso vai chegando na sua descendência a princípio Então, a gente vai acompanhar por meio dessa lição O que nós vamos aprender com isso Bom, então Gostaria de que vocês abrissem a Bíblia de vocês Em Gênesis, capítulo 25 Versículos do 21 ao 26 Que vamos começar desde o início Vendo essa história maravilhosa para nossas vidas Então, vamos lá E diz o seguinte Gênesis 25, do 21 ao 26 Isaac orou ao Senhor por sua mulher Porque ela era estéreo E o Senhor lhe ouviu as orações E Rebeca sua mulher concebeu Os filhos lutavam no ventre dela Então disse Se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor Respondeu-lhe o Senhor Duas nações há no teu ventre Dois povos, nascidos de ti, se dividirão Um povo será mais forte que o outro E o mais velho servirá ao mais moço Cumprindo os dias para que se desse a luz Eis que se achavam gêmeos no seu ventre Saiu o primeiro, o ruivo Todo revestido de pelo Por isso lhe chamaram Esaú Depois nasceu o irmão Segurava com a mão o calcanhar de Esaú Por isso lhe chamaram Jacó Era Isaac de 60 anos Quando Rebeca a luz deu à luz Ou seja Já tem uma palavra de Deus aqui Já tem uma promessa Dizendo que Um povo será mais forte que o outro E o mais velho servirá ao mais moço Então Essa já é a promessa de Deus De que ele já tinha Anunciado ali naquele momento Para Isaac E para Rebeca Então Daí a gente vai prosseguir E Como a gente mencionou agora Na última aula nós falamos sobre Isaac E hoje vamos continuar Falando sobre a sua descendência Contudo A lição dessa aula Inclui toda a família Como a gente já falou antes Desde Isaac e Rebeca Vai para as famílias de Esaú e Jacó Os seus filhos E a família de Labão O tio de Esaú e Jacó Isso aí nós vamos Mencionar um pouco mais à frente Queria agora Que vocês abrissem a Bíblia de vocês Se bem que Já está lá em Gênesis, certo? Então Gênesis 25 Também Só que a gente agora vai ler Do 27 até o 34 Vamos lá E diz o seguinte Cresceram os meninos Esaú Saiu perito caçador Homem do campo Jacó, porém Homem pacato Habitava em tendas Isaac amava Esaú Porque se saboreava de sua caça Rebeca, porém Amava a Jacó Tinha Jacó feito um cozinhado Quando esmorecido Veio do campo Esaú E lhe disse Peço-te Que deixes comer um pouco Deixe cozinhado vermelho Pois estou esmorecido Daí Chamar-se Edom Disse Jacó Vende-me primeiro O teu direito de primogenitura Ele respondeu Estou a ponto de morrer De quem aproveitará O direito de primogenitura Então disse Jacó Jura-me primeiro Ele jurou E vendeu seu direito De primogenitura a Jacó Deu-pôs Jacó A Esaú pão E o cozinhado de lentilhas Ele comeu e bebeu Levantou-se e saiu Assim Desprezou Esaú O direito de primogenitura Então Daqui já vão começando Os problemas Que a gente vai Continuar vendo Mais à frente A gente vai explicar Um pouquinho Daqui a pouco já Sobre o significado De primogenitura Justamente para Entendermos O porquê Que Teve tantos conflitos Depois E Daqui A gente vê Esaú Vendendo Seu direito De primogenitura Algo contra A vontade de Deus Isso nós vamos acompanhar Conforme a gente vai lendo a palavra Conforme a gente vai atingindo a lição E Daí Nós vemos alguns problemas Só nesses Versículos Que a gente acabou de ler Já vemos alguns problemas Número 1 Pais que amavam um filho Mais do que o outro Um pai não pode amar um filho Mais do que um outro filho Tem que amar todos Incondicionalmente De forma Igual Então isso já Já era um problema De umas gerações anteriores E passou A vir agora Mas Tudo que a gente vai falar Sobre hoje De problema que veio De uma geração E passa para uma outra Em nome de Jesus Creio que isso não Não vai acontecer Na sua casa Na sua vida Simplesmente o contrário Será Na tua casa Na tua vida O diferencial Para que isso Se transforme em bênção Não em maldição Em nome de Jesus Então O segundo problema Que nós Vemos aqui Filhos com Filhos com corações Enganosos No caso A gente fala agora De Jacó Que fez de tudo Para pegar o direito De primogenitura Do irmão Ele se aproveitou Que Exaú Estava cansado Desmorecido Ou seja Desmorecido Cansado Estava Saturado Estava É Encarregado De muito trabalho Já estava Só querendo Que aquele momento Acabasse Aproveitou Dessa situação E Pegou o direito De primogenitura De Exaú E Exaú Não percebendo Vendeu Seu direito Tudo isso Por um prato De lentilhas Vamos dizer assim Um prato De ervilhas Praticamente Trocou algo Tão grandioso Que era um direito De primogenitura Por um prato De ervilha Olha só que Ervilha Tipo uns feijõezinhos Praticamente Olha Olha só Como que ele estava Distraído Com que Exaú Estava Fora de si Naquele momento E Daí a gente vê Logo em seguida Um terceiro problema Filho Que despreza As promessas E as ordenanças De Deus Pois conforme Está na palavra De Deus Se a pessoa Tem A primogenitura Então ela tem Que tomar conta Ela tem que ser O herdeiro Principal da família E A gente vai ver Mais a frente Que Esse desprezo Pelas promessas E ordenanças De Deus Se veio Desde antes Pois Exaú Mais a frente A gente vai ver Que ele se casou Com pessoas Que não eram Da vontade De Deus E Queria que vocês Abrissem agora Em Gênesis Capítulo 24 Versículos do 2 Até o 4 Para a gente entender De onde Já veio Toda essa situação Já vem Desde Abraão E Gênesis 24 Do 2 ao 4 Diz o seguinte Disse Abraão Ao seu mais antigo Servo da casa Que governava Tudo o que possuía Põe a mão Por debaixo da minha coxa Para que eu te faça Jurar pelo Senhor Deus do céu E da terra Que não tomarás esposa Para meu filho Das filhas dos cananeus Entre os quais habito Mas irás A minha parentela E daí tomarás esposa Para Isaac Meu filho E Logo em Gênesis 26 A gente vai agora Gênesis 26 34 e 35 O que acontece Gênesis 26 e 34 Tendo Esaú 40 anos de idade Tomou por esposa A Judite Filha de Beri Eteu E Abazemate Filha de Elom Eteu Ambas se tornaram Amargura de espírito Para Isaac E para Rebeca Então É algo que já vem Desde família Para que Não houvesse Casamentos Entre pessoas Que não fossem Da parentela Porém Esaú fez Completamente o contrário Isso foi mais à frente E Contudo Mencionando Esse histórico Vamos dizer assim As coisas ruins Foram acontecendo E foram gerando conflitos Como a gente falou antes Tem um histórico De enganação Assim na família Das pessoas Querem enganar os outros Em troca De algo E Esse histórico É o que foi Gerando problemas E gerando conflitos E Não precisava de acontecer Pois Deus já havia decretado A Rebeca O que aconteceria Na sua descendência Então Vamos lá Antes de falar um pouquinho Dessa história Eu queria primeiramente Colocar Uma Uma curiosidade Primogenitura Era o direito Do primogênito De ser o herdeiro Principal Da fortuna Da família Além de ter a responsabilidade De ser o protetor Da família Ou seja Primogenitura Dá o direito Primogênito E quem é o primogênito E quem é o primogênito É o primeiro que nasce No caso Ezaú E Continuando Em outras palavras O primogênito Tinha o direito A duas partes E o restante Era dividido Entre os outros filhos Ou seja Vou colocar um Exemplo aqui Prático Para vocês entenderem Naquela época Uma pessoa Teve dez filhos Ou seja O primeiro filho Ia ficar com as duas Primeiras partes Da herança E as outras oito partes Iam ser divididas Entre os nove filhos Então era assim Daquela época Porém a gente vê algo Um pouco único Nesse caso Pois eram só dois Jacó E Ezaú O que acontece Ezaú Tinha o seu direito De primogenitura E da mesma forma Ele também tinha A parte de Jacó Então nesse caso Ezaú Ficava com toda A herança Da família E cabia a Ezaú Não só Tomar conta Dessa herança Mas tomar cuidado Também Da família de Jacó Então Quando nós vimos Antes Jacó Pegando o direito De primogenitura Ezaú Ele Vamos dizer assim Meio que Jacó Que desgarantia a sua parte Então ele pegou O direito de primogenitura Do irmão Cada um Então ficaria com um Nesse momento Então Daí é para a gente Entender o que quer dizer O direito de primogenitura Pois é importante A gente Estar claro De todas as situações E Vamos lá Aí aconteceu o seguinte Vamos em Gênesis Capítulo 27 Do 1 ao 5 Daí a gente vai Explicar de uma forma Um pouquinho mais dinâmica O que aconteceu Em Gênesis 27 Diz o seguinte Tendo se envelhecido E já não podendo ver Porque os olhos Se lhe enfraqueciam Chamou Ezaú Seu filho mais velho E lhe disse Meu filho Respondeu ele Aqui estou Disse-lhe o pai Estou velho E não sei o dia Da minha morte Agora pois Toma as tuas armas A tua aljave E o teu arco Sai ao campo E apanha para mim Alguma caça E faz-me uma comida Saborosa Como eu aprecio E traz-me Para que eu coma E te abençoe Antes que eu morra Rebeca esteve escutando Enquanto Isaac Falava com Ezaú Seu filho E foi-se Ezaú Ao campo Para apanhar a caça E trazê-la Então o que acontece Nesse momento Jacó Foi se tornando mais velho Começando a ter Problema com a vista Então ele já estava Sem poder ver Naquele momento Então Ele já sabendo disso Já estava Vamos dizer assim Se preparando Para o que fosse Acontecer mais à frente Porém Esse era o momento Em que ele ia Abençoar E dar toda a herança Da família A Ezaú Só que Rebeca Estava lá Escutando De fininho E o que ela fez Ela armou Toda uma situação Para que o outro Filho Jacó Pegasse a benção Então o que aconteceu Vamos lá Vamos Colocar uma situação Aqui Vamos lá Perfeito Então Vamos imaginar Uma situação Assim naquele momento O que aconteceu Rebeca Simplesmente Ouviu tudo O que estava acontecendo E Chamou o seu filho Jacó Jacó Ó Seu pai vai dar a benção Toda Lá para o Ezaú Corre lá E pega a tua benção Só que Jacó Era Sem pelo Sem nada Lisinho Tranquilo E Ezaú Era cheio do pelo Cheio das coberturas Cheio de tudo Então Como é que ele ia diferenciar Então Rebeca fez com que ele Matasse um animal Se vestisse Com as roupas Para se cobrir Para se parecer Com seu irmão Ezaú Então No momento Aí Enquanto Ezaú Estava caçando Jacó Chegou com a caça Tudo direitinho Tudo lá Para o seu pai Seu pai Sentindo Mas ele era esperto Ele olhando assim Olhando não Olhando não Sentindo Arranjou Rápido Essa caça Meu filho Como que Aconteceu isso Tão rápido Aí logo depois Jacó Não é que o senhor Proveu a caça Abençoou Aí Foi tudo rápido Amém Então Estava lá Isaac Aproveitando Da comida Aproveitando De tudo Porém Ainda desconfiado Assim Deixa eu Sentir Para ter certeza De que é Meu filho Aí Jacó Foi lá Aqui pai Aí o pai Peludo É Esse é o meu filho Ezaú Show de bola Sem dúvida Então E assim Foi acontecendo Depois que Aconteceu isso tudo Foi lá Isaac Eu te abençoo Meu filho Ezaú Para levar Toda A herança Da família Estava lá Jacó Isso Consegui Isso Foi lá E com isso O que aconteceu Jacó Levou o direito Da herança Toda da família Lembra Lembra que a gente Falou da curiosidade Antes da primogenitura Que primeiro Jacó Tinha pego O direito de primogenitura De Ezaú Antes Tinha pegado Uma das duas partes E agora Nesse momento Da herança Jacó Pegou A outra parte Que era de Ezaú Então Jacó Passou a ter toda A herança da família E Ezaú Nada Zero Olha só Que incrível Deixa eu Só tirar um pouquinho aqui Me ajudar aqui Mas E daí Foram acontecendo Os problemas Os conflitos E Logo nos versículos Do 34 Ao 36 Desse mesmo capítulo 27 A gente vai ver O que aconteceu E E assim Logo Assim que Isaac Abençoou Seu filho Jacó Ezaú Chegou da casa Todo feliz Cheguei Vou pegar a herança Aí o que aconteceu Lá em Gênesis 27 34 36 Diz o seguinte Como ouvisse Ezaú Tais palavras De seu pai Bradou Com profundo Amargor Ele disse Abençoe Abençoe Também a mim Meu pai Respondeu-lhe Pai Veio teu irmão Astuciosamente Tomou a sua benção Disse Ezaú Não é com razão Que se chama ele Jacó Pois já duas vezes Me enganou Tirou-me o direito De primogentura E agora usurpa A benção Que era minha Disse ainda Não reservaste Pois benção Nenhuma para mim E naquele momento Não tinha mais Jacó já tinha pego Tudo já Então Aí logo Em seguida No versículo 41 Acontece o seguinte Vamos lá Passou Ezaú A odiar a Jacó Por causa da benção Com que seu pai O tinha abençoado E disse consigo Vem próximos Os dias de luto Por meu pai Então matarei a Jacó Meu irmão Então Conforme foram Todas essas coisas Acontecendo Foram gerando Conflitos E mais conflitos E Lembra que a gente Falou logo no início Que Deus já havia Falado de que Jacó Ia ser um povo Mais forte Ia ser O povo Abençoado por Deus Ia Receber as promessas Porém Por mais Que Deus já Tivesse Anunciado Rebeca E Jacó Eles foram dar Uma maneira De que Vamos garantir Que isso aconteça Como se Deus não conseguisse Fazer isso acontecer O que A gente não pode pensar Em hipóteses alguma De que Deus Não seja capaz De cumprir suas promessas Deus é soberano Deus é único Em nome de Jesus Deus é soberano Criou os céus O mar A terra Tudo que existe Simplesmente algo Que ele já tinha anunciado Ele não ia voltar atrás E Vamos lá A gente vai focar Na lição A ser aprendida Só que Daqui em diante A gente não pode Ignorar alguns Acontecimentos Número 1 Rebeca instrui a Jacó A fugir E arquiteta tudo Por motivos óbvios Pois Começou a fugir O irmão Foi atrás dele Então Foi arquiteto tudo Para Jacó fugir 2 Isaac o abençoa E o envia Para viver com o tio Chamado Labão Já que Aconteceu Tudo isso Então Isaac Filho Já que Já Fizeram isso tudo Acontecer Deixa eu te abençoar Vai para a casa Do teu tio Labão Esconde lá do seu irmão Para a gente não Ter problemas Piores mais tarde 3 Jacó partiu E na viagem Ao passar a noite Em um local O senhor lhe promete A descendência Naquela terra A qual chamou Betel Então o senhor Estava com Jacó Está vendo Como não precisava Ter feito aquilo tudo O senhor Estava com ele O tempo todo Estava conosco O tempo todo 4 Jacó Encontra Raquel Filha de Labão E se junta Ao tio Então Foram todas Essas coisas acontecendo E daí começa Uma outra parte Da vida de Jacó Da qual ele passa A trabalhar Para Labão E mesmo assim Continuam Os conflitos Familiares É só conflito Praticamente A gente vai agora Em Gênesis Capítulo 31 Versículos 41 e 42 Para ter uma noção Do que estava acontecendo E diz o seguinte Vinte anos permaneci em tua casa Quatorze anos te servi Por tuas duas filhas E seis anos Por teu rebanho Dez vezes me mudaste o salário Se não for a Deus O meu pai O Deus de Abraão E o temor de Isaac Por certo me despedirias Agora de mãos vazias Deus me atendeu Ao sofrimento E ao trabalho Das minhas mãos E te repreendeu Ontem à noite Ou seja Depois que Jacó Foi para a terra Do tio dele Ele trabalhou Sete anos Para ter como esposa A Raquel Só que ele foi enganado Pelo seu tio Aí depois trabalhou Mais sete anos Para que isso acontecesse Quatorze anos Trabalhou Ok Depois se cumpriu Aí depois Trabalhou mais seis anos Para Trabalhou Para o rebanho Do tio dele Tinha prometido Outras coisas para ele Que ele teria Sua própria terra Se algumas condições Acontecessem Vinte anos Trabalhando E vinte anos O tio aproveitou Foi enganando Jacó Fazendo de tudo Para que Não acontecesse Mas A partir de agora Uma palavra Vai se resumir A essa parte Da história de Jacó Reconciliação Após ser enganado E passar por tudo Que ele passou Jacó continua E vai seguindo A ordem de Deus Para voltar A terra A terra Dos seus pais Mesmo sabendo Que tinha que se Reencontrar Com seu irmão Ezaú Estava bravo ainda Estava bravo E antes disso Acontece a água Jacó Então Isso vai Nos levar A uma outra curiosidade Mas vamos ler primeiro O que aconteceu Então Gênesis Capítulo 32 Versículos Do 22 Até o 30 Vamos lá Levantou-se Não te deixarei ir Se me não abençoares Perguntou-lhe Pois Como te chamas? Ele respondeu Jacó Então disse Já não te chamarás Jacó E sim Israel Pois como príncipe Lutaste com Deus E com os homens E com os homens E prevaleceste Tornou Jacó Dize Rogo-te Como te chamas? Respondeu ele Por que perguntas Pelo meu nome? E o abençoou ali Aquele lugar Chamou Jacó Peniel Pois disse Vi a Deus face a face E a minha vida Foi salva Nasceu-lhe o sol Quando ele Atravessava Peniel E manquejava De uma coxa Por isso Os filhos de Israel Não comem até hoje O nervo do quadril Na articulação da coxa Porque o homem Tocou a articulação Da coxa de Jacó No nervo do quadril Ou seja Quando ele fala Não comem até hoje É em relação A Os filhos de Israel Bom Então Claro A gente não precisa Ficar nessa restrição E o que acontece A gente vê aqui Nessa história Que Deus lutou Com Jacó Jacó lutou com Deus E Gente Como isso é possível Mas Deus tem um significado Para tudo Uma coisa Que é muito interessante É que Deus trabalha De uma forma única Com cada indivíduo Essa é a forma De como Deus Ama cada um de nós E Seguinte Deus lutou com Jacó Para simbolizar Toda a luta Que o próprio Jacó Havia feito em sua vida Seja com homens Ou com o próprio Deus Não só para esse momento Mas todas as vezes Que Jacó Desobedeceu a palavra de Deus Ele lutava contra Deus Então Vamos lá Ao ir de encontro Com a vontade dele Diversas vezes Com o que eu vou te falar Deus muda O nome de Jacó Que significa Enganador Para Israel Que significa Vencedor com Deus Ou que luta Na companhia de Deus E Logo isso depois É confirmado em Gênesis 35.10 Vou deixar só essa referência Aqui para vocês E Logo em seguida Ao encontrasse com seu irmão Jacó estava com medo Tinha seus motivos Ele fugia do irmão Porque o irmão ia atrás dele Quando ia se reencontrar Estava tremendo todo De medo Fazer o quê Mas ele tinha que seguir em frente Tinha que voltar Para a terra dos pais Mesmo que Tivesse que enfrentar O seu irmão de novo Jacó Estava com medo Contudo Deus cumpriu a promessa Que foi feita a Jacó E a gente vai ver Esse reencontro Em Gênesis capítulo 33 Versículos do 1 ao 4 Levantando Jacó os olhos Viu que Exaú se aproximava E com ele Quatrocentos homens Então passou Os filhos a Lia A Raquel E as duas servas Versículo 2 Antes da gente ler O versículo 4 Então o que acontece Jacó estava com tanto medo Que colocou os rebanhos A frente Fez uma linha Com os rebanhos Depois ele fez Uma linha ali Com os filhos E ficou ali atrás Só esperando Esperando o irmão Passar com seus Quatrocentos homens Ver tudo acontecendo Me instruiu o pessoal Se Exaú perguntar Fala que isso aqui É para ele Então ele realmente Tinha colocado os rebanhos Para dar para o seu irmão Tudo mais Acompanhando os servos Exaú conforme Se aproximando Chegava E que rebanho todo é esse Que o Jacó pediu Para dizer que são Para você Tudo mais Então Jacó estava lá Esperando Para ver se o irmão Se apaziguava Antes de chegar Até o momento De se encontrar Porém Isso tudo não era necessário Pois Deus Fez a obra Deus continuou Fazendo a obra ali E no versículo 4 O que acontece Diz o seguinte Então Exaú correu-lhe Ao encontro E o abraçou Arrojou-lhe Ao pescoço E o beijou E choraram Ou seja Foi um momento De reconciliação Momento no qual Deus também mudou O coração de Exaú Para que ele não Atacasse a Jacó Deus mudou também O coração de Jacó Pois a quem era Enganoso Enganador Passou a ser Um verdadeiro servo de Deus E nisso a gente vê Na palavra em Jeremias Capítulo 17 Versículos 9 E o 10 Vamos lá Jeremias 17 Versículos 9 e 10 E lá diz o seguinte Enganoso é o coração Mais do que todas as coisas E desesperadamente corrupto Quem o conhecerá? Versículo 10 Eu o Senhor Esquadrinho o coração Eu aprovo os pensamentos E isto para dar a cada um Segundo o seu proceder Segundo o fruto Das suas ações É isso que Deus faz Com o coração das pessoas Que Por mais sejam enganosos De início Deus muda o coração Dos seus Daqueles que ele escolheu Então E isso A gente continua vendo Agora a gente vai em Hebreus 11 e 21 Para Vermos o desfecho De toda essa história E diz o seguinte Pela fé Jacó Quando estava para morrer Abençoou cada um Dos filhos de José E apoiado Sob a extremidade Seu bordão Adorou Ou seja A promessa De Deus Para Jacó De que ele iria abençoar A sua família A sua geração Por mais que ele não fosse O primogênito Aconteceu E São essas As lições Que A gente quer passar hoje Que Primeiramente Que Não só Na nossa vida Mas que nossa família Esteja Atenta A todas as vontades De Deus Esteja Alinhada Com as vontades De Deus Pois Quando não está alinhado Acontece Complicações Acontece Conflitos Conflitos Assim como a gente Viu aqui na história De Jacó Porém Deus é poderoso Para fazer infinitamente mais Deus é poderoso Para mudar a sorte De qualquer família Seja O histórico que estiver Seja de doença Ou De alguma coisa ruim Mas Deus Muda A sorte Deus é poderoso Para fazer isso Amém E Só para a gente Fechar com uma curiosidade Após a reconciliação Jacó Ele teve 12 filhos Jacó E Ele teve mais um Ou seja Ele tinha 13 filhos 12 homens E uma mulher E os 12 homens Formaram as 12 tribos De Israel Mais a frente E Na Bíblia O número 12 Significa perfeição permanente Para a gente ver Como que Deus é Minucioso Em cada detalhe E Lá em Apocalipse Capítulo 21 Versículo 12 A gente olha Como que É essa perfeição permanente Vamos lá Apocalipse Capítulo 21 Versículo 12 Nos diz o seguinte Tinha grande E alta muralha Doze portas E junto às portas Doze anjos E sobre elas Nomes inscritos Que são os nomes Das doze tribos Dos filhos de Israel Para ver como que Cada detalhe da Bíblia Não está só no Velho Testamento Mas no Novo Testamento Também Para a gente comparar Todas as situações Então Com isso Nós fechamos a aula de hoje Mas Antes Não esqueçam de Orar Não esqueçam de Ler a Bíblia Não esqueçam de Rever a aula Novamente Para Aprender Um pouco mais Do que Deus Quer dizer Para as nossas vidas Amém pessoal Então Vamos Fechar o coração Senhor Deus Meu querido Pai Obrigado Senhor Deus Por mais essa aula Abençoada Em perfeita vitória Agradeço Deus Por um pouco mais De conhecimento Deus A respeito da Tua Palavra E A respeito Deus Do que nós devemos Fazer no nosso dia a dia Pai É difícil Deus Algumas coisas Virem por Nossa vontade Mas sabemos que O Senhor Está nos direcionando O Senhor Está nos guiando A todo tempo Pai E que Dessa lição Deus Possamos ser pessoas Obedientes Pai Pessoas Motivadas Pai A mudar a sorte Na vida das nossas famílias Aprendendo Através da Tua Palavra Deus Em nome de Jesus Obrigado E Tenhamos uma semana Um dia em perfeita vitória Amém E amém Então pessoal Essa foi a aula de hoje Sobre Jacó Na próxima aula A gente vai falar Sobre Sodoma E Gomorra Então fiquem atentos Que é uma parte importante Em relação ao que aconteceu Nos tempos de Abraão Então fiquem ligados Para a próxima aula Então Tenham uma semana Um dia Em perfeita vitória E nos vemos na próxima aula Até mais Ah E não esqueça de curtir E compartilhar com seus amigos Te vemos lá Graça e paz A próxima aula de atentos A próxima aula de atentos Obrigado.